Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, nosso estudo de hoje. Fechamento do dia 21 de janeiro de 2013, segunda-feira, dia de vencimento de opções sobre ações. Também feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King. Então hoje tivemos um pregão esvaziado de volume. Então vamos iniciando nosso estudo aqui pelo gráfico de Bovespa. E Bovespa que perdeu a linha de tendência de alta, né? A gente já vê escapando aqui da linha de tendência de alta, essa linha traçando pelos fundos. Já vai testar a média móvel 20, né? A gente vê as bandas de Boilinger aqui se afunilando. Tanto o estocástico como o índice de força relativa, né? O IFR estão aí apontando para baixo. Petro. Petro caiu 1,02%. A gente vê também aqui que já vários pregões aqui de baixa. A gente vê o estocástico IFR apontando para baixo. As bandas de Boilinger já se abrindo e indicando aumento de volatilidade, né? A gente vê também aqui, ó, traçar uma linha horizontal, né? Nem precisava porque a linha de fechamento está... A gente está vendo que também está num teste aqui, num suporte, um fundo anterior. Vamos ver se respeita. Vale 5. Vale 5. Subiu um pouquinho, né? Aqui 0,36%. A gente vê que formou um candle aqui de dúvida, né? Abertura e fechamento praticamente no mesmo patamar. As bandas de Boilinger aí se abrindo. O estocástico querendo disparar compra. O IFR também já apontando para cima. O GXP3. O GXP3. Aí a gente vê que justamente está testando um suporte, né? Que é um topo anterior. A gente vê essa região. Vamos ver se respeita. Está formando um candle de reversão plantado aí no suporte. E está o Unibanco. Olha só. É até traçado já o canalzinho de alta, né? Para traçar o canal de alta, você traça uma linha pelos fundos, né? E a paralela pelos topos. Tem a ferramenta aqui, o canal de tendência aqui na nossa ferramenta do InvestShark. Ou do... Olha só. Estou louco. Bússola do investidor. Bússola do investidor. E temos aqui o nosso canal de alta. Vem transitando aí no canal de alta. Topos e fundos em tendência aí ascendente. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco. Money Management e stops. Abraços.